A PM de Minas Gerais está oferecendo 1.590 vagas para novos policiais e para isso abriu concurso público no Estado. As provas começam no meio do ano que vem e vão até 2017, quando serão formadas novas turmas para trabalho na segurança. E para falar um pouquinho para a gente, para você que está acompanhando a TV Onda Sul, nós estamos recebendo aqui o Sargento Giovanni, que é da PM aqui de Cabo do Rio Claro. Sargento, como é que vai funcionar esse concurso para as novas policiais para a nossa região? Bom, o concurso, então, primeiramente, você tem que entrar no site da PMMG, que é o pmmg.mg.gov.br.crs, você vai entrar lá com o curso público, o curso CFSD. Primeiramente, de inicial, você vai ter que ter o curso superior completo, 1,60m, e lá no edital, você entrando lá, você vai ver todas as características que você vai ter. Então, a gente já cita a questão do curso superior, porque vai abranger o interior e vai ter que ter essa exigência. Tem que ter o curso superior completo em qualquer área, qualquer área. E aqui para a nossa região nós temos 180 vagas, mas no estado todo são 1.590 vagas, 150 e poucos para a mulher e os outros para o sexo masculino. Então, tem várias regiões de Minas oferecendo vagas. Quando você for escrever, você já escolhe qual região que você vai querer servir. Você pode fazer a prova aqui na nossa região, em Passos vai ter a prova e Postos de Caldas. Mas você pode escolher outra região para fazer o curso e ir lá já trabalhar também. Sérgio Giovanni, o curso começa em julho do ano que vem e vai até 2017? Positivo. De julho a abril de 2017. Inclusive, são quatro processos seletivos. Entre conhecimento, exame físico, teste e tal. A prova começa já para dia 13 de dezembro. Então, você tem que preparar, dia 13 de dezembro já aprova e depois segue o calendário conforme está no edital. Quais são os quesitos aí que é necessário para fazer esse concurso? Então, primeiro é ter o curso superior completo, 1,60m. A pessoa não pode ter tatuagem à vista nos braços, conforme a própria farda da PM. E se tiver também tatuagem, que abone a conduta, a pessoa também não vai poder fazer. Por exemplo, um palhaço desenhado na cópia não pode. Então, essa é a questão de jornalidade moral e física. A pessoa não pode ter passagem pela justiça, depende do tipo de crime que a pessoa cometeu. Importante esse curso e vamos torcer aí, porque o ano que vem são mais três que vão para a reserva aqui no nosso município. Ah, sim. A PM está tentando suprir essas pessoas que todo ano estão aposentando. Nós temos uma média de quase 5 mil por ano aposentando. Então, nós estamos tentando ver se o Estado mesmo com essa deficiência está tentando ver se consegue suprir as vagas. E aqui no Carmo, com certeza também, provavelmente, nós vamos ter candidatos formados, vindos para cá. A gente não sabe a quantidade, mas na região são 180 vagas, 55 municípios. Então, dividindo 180 por 55, nós vamos ter no mínimo um. Mas a gente, como pelotão, provavelmente deve receber mais de um. Tomara que volte aí aos 27 que eram antigamente. Ah, sim. A cidade aumentou, então, consegue ver os problemas também. Então, a diferença aí de mais um PM ou mais faz diferença. Se você tem interesse em ingressar na carreira militar, tanto homens quanto mulheres, a hora é agora. Aproveite essa oportunidade. Mais informações sobre o concurso poderão ser obtidas direto com a PM no telefone 3-561-1890 ou 190.